Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre saque emergencial. É hoje, hoje, dia 28 de abril, você pode sacar, é a sua vez, o saque emergencial. Fácil, fácil, e eu vou mostrar para vocês como fazer o saque, então, hoje, dia 28, terça-feira, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Na segunda-feira, mostrei um vídeo para vocês referente ao saque do dia 27. Muito fácil, as pessoas conseguiram fazer o saque através desse vídeo explicando passo a passo. E hoje, dia 28, é a vez de quem nasceu nos meses de março e abril, poderão fazer o saque dia 28, hoje, terça-feira. Muito fácil, muito simples assim. Assim, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, o aplicativo Caixa Tem, ou seja, baixou ele, você tem acesso ao Caixa Tem. Tem a opção, então, em cima aí no aplicativo, saque, né? E escolha o valor. Se você vai sacar R$600,00, ou se você vai sacar R$1.200,00. Você coloca o valor e tem a opção, então, de ir na lotérica e ir nos caixas eletrônico, da Caixa Econômica, com esse valor que você colocou, vai gerar um código. Esse código você vai digitar no Caixa Eletrônico da Caixa Econômica Federal ou nos caixas da lotérica. Esse código você vai apresentar aí para o atendente da lotérica, na hora de dar o código, no aplicativo, na maquininha, né? Para você poder fazer o saque de R$600,00 ou R$1.200,00, tá certo? Leandro, mas quem nasceu em janeiro e fevereiro, que pôde sacar segunda-feira de 27, pode sacar hoje? Pode, já está liberado, tá? O que aconteceu foi que a segunda parcela que sairia hoje, também na terça-feira de 27, foi adiado, ou seja, não vai sair hoje a segunda parcela. E não tem a data ainda prevista para a segunda parcela do governo, porque mudou tudo. Então está tudo alterado, ninguém sabe a data exata para fazer o saque da segunda parcela. Neste momento é ainda buscando a sequência, né? Conforme nós mostramos. Caso você queira saber também quais serão as próximas datas, segue para vocês conforme na tela do vídeo. Quem nasceu em janeiro e fevereiro, dia 27 de abril. Quem nasceu em março e abril, 28 de abril. Quem nasceu em maio e junho, saca de 29 de abril. Quem nasceu em julho e agosto, saca 30 de abril. Quem nasceu em setembro e outubro, saca dia 4 de maio. E quem nasceu em novembro e dezembro, saca dia 5 de maio. Portanto, essas são as próximas datas para vocês. Eu tenho o saque emergencial, o auxílio emergencial do governo, para vocês poderem aproveitar o momento, junto a esse benefício que está saindo para vocês, referente à situação que estamos convivendo, que é a pandemia do coronavírus. Então, só mais uma vez para vocês entenderem, é muito simples. No aplicativo, você vai na opção saque, digite o valor, e você vai gerar um código. Esse código você vai apresentar no caixa eletrônico da caixa econômica ou nos caixas da lotérica. Simples, fácil, rápido, assim, você saca o seu dinheiro. Leandro, eu não quero sacar. Então, eu te dou uma outra opção. Você gera um boleto através do aplicativo PicPay, do banco Inter, do banco original, gera um boleto, paga pelo aplicativo do Caixa Tem, e esse boleto vai entrar como dinheiro na conta que você gerou o boleto. Então, por exemplo, gerei um boleto no PicPay, você pagou pelo Caixa Tem, o dinheiro cai na conta do PicPay. Depois, você vai lá no Caixa 24 Horas e saca, através do Caixa 24 Horas, o saque do PicPay sem cartão. Leandro, eu quero sacar, então, pelo banco original. Você gera um boleto, paga pelo Caixa Tem, o dinheiro cai na conta do Banco Original, depois você vai lá no cartão e saca nos Caixas 24 Horas. Leandro, eu quero fazer isso com o Banco Inter, gera um boleto, paga pelo aplicativo Caixa Tem, o boleto do Banco Inter, o dinheiro vai cair na conta do Banco Inter, o cartão do Banco Inter, você vai lá no Caixa 24 Horas e saca também. Então, tem essas opções para vocês fazerem e poder pegar o dinheiro do Caixa Tem, tá certo? Que é o auxílio emergencial. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Um Deus!